Aí pessoal, festival em 3 dias, no CROIS, estamos chegando aqui na entrada, com certeza mais de 100 pipa no céu, muita gente, aí ó, vou arrumar um pouco para vocês verem, aí, lotado, olha lá, uma pertinho vindo voada ali, ver se a outra vai parar, aí ó. Aí, agora o vento soprou forte, agora vai dar muita pipa, agora o pessoal começa a cruzar lá, voada lá, outra vindo voada ali do Flamengo, vamos ver se o pessoal consegue pegar, vamos tentar parar lá, parou e quebrou tudo, embolou tudo junto, olha a outra pipa aqui voada, vai vir voada, ó, ó, o pessoal aproveita o vento e cruza, ó, pertinho aqui para vocês verem os cruzes, aí ó, a pipinha entrou na outra ali, ó, outra raia do ET voada, aí, Dani, ó, o verdinho aqui, Dani, o verdinho vindo aqui na mão da gente, gente, aqui ó, aqui, ó, ó, aí, ó, quase pegou, vamos ver quem que vai pegar, ó, isso aí pessoal, o pessoal tá animado, barraquinha lá, muita gente, aí ó, gatão-pipas marcando presença novamente, aqui é Três Rios, no Cross, que a gente chama, aí ó, vamos ver se o garotinho vai conseguir pegar, ó, passou a linha de todo mundo, ali é o outro ali, ó, ó, pertinho da gente, aí, o garotinho pegou tranquilo, ali ó, o peãozão, aqui, Dani, o peãozão do Flamengo, os menores pegaram ali, viu, ó, tô arrumando um óculos escuro para você, não, eu quero ver o cruz da pipinha aqui, pessoal, sabe que o vento ficou muito forte, o pessoal quer aproveitar e cruzar tudo logo de uma vez, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, agora vai ficar bom, o vento tá forte, forte mesmo. Aí, ó, aí, ó, aí, pessoal, ó, aqui, ó, a pipa com a raia, vamos ver quem que vai, Tá no cruz A pipa cortou a raia Muita gente Isso aí pessoal, três dias Aqui ó, uma voada aqui pra finalizar o vídeo Um viking que vai perder a raia Aí ó Muita gente Olha lá Aqui, aqui Aqui ó Ó